Que ironia Que recuso, não quero licença E vou entrar, me estabelecer E acampar Invadir teu espaço Como sanguessuga Sanguessuga Sem tua licença Sem o teu perdão Com o direito Que o amor me dá Vou me alojar Me aconchegar O teu coração Mas que ironia Pedir perdão Por te amar Eu me recuso, não quero licença E vou entrar, me estabelecer E acampar Invadir teu espaço Como sanguessuga 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 E acampar O teu coração Mulher Bebe A Poder Poder будет entret staff Enfantar ou Perícia Para me